Ando tão perdido nesse caminho Mundo de voltas e voltas pro mesmo destino Coisas no comum não me servem mais Corrida de ratos, pensam que é imortais Conceitos, preconceitos, ideias sem direitos Vidas trocadas por ganância, ódio e dinheiro Coisas do comum parecem reais Mas tu não acreditas ser tão cego demais Mas tu não acreditas ser tão cego demais Mas tu não acreditas ser tão cego Tira as correntes a tal não Olha pro céu, vou do sol Mina, não traga esse lol Seja trevo, guarda o farol E nesse corte, saca a rima O mundo gira, volta pro cima Seja melhor, consigo mesmo Busque a versão e não preço Coisas do comum não me servem mais Corrida de ratos, pensam que é imortais Conceitos, preconceitos, ideias sem direitos Vidas trocadas por ganância, ódio e dinheiro Coisas do comum parecem reais Mas tu não acreditas ser tão cego demais Mas tu não acreditas ser tão cego demais Mas tu não acreditas ser tão cego A intolerância é santa Impunidade sobra Mas fé em Deus que ele é justo O injusto se apavorra Pega nessa visão De joelhos no chão Achar que tudo tá perdido Pronto pra missão Coisas do comum não me servem mais Corrida de ratos, pensam que é imortais Conceitos, preconceitos, ideias sem direitos Vidas trocadas por ganância, ódio e dinheiro Coisas do comum parecem reais Mas tu não acreditas ser tão cego demais Ah, 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 ah Você tá cego demais Mas tu não acredita ser que é cego Mas tu não acredita ser que é cego